Aborto não é saúde pública, aborto é assassinato, é homicídio. Eu fui pai de duas crianças abortadas, as duas espontâneas, a segunda eu botei no braço, 15ª semana, eram quatro meses, o corpo todo formado, o coração batendo, mataram uma criança no ventre de uma mãe, é covardia. É a declaração da desumanização de uma sociedade. Aborto é assassinato. O que estão querendo proibir é um assassinato de uma criança que não se faz nem com cachorro. Porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária proíbe esta prática abortiva para animais. E querem proibir também para seres humanos. Aborto é assassinato, não é saúde pública. Não podemos condenar uma criança inocente por um crime de um pai safado, de um canalha, estuprador, violentador, que tem que pagar.